Deixa que eu vou de macacão. Não, eu ia de gorilão. Se não fosse, eu ia. Ei, Hight aqui, horrores. Toma! Puta que pariu, véio. Nossa, véio. Nossa, mano. Ai, me cura aqui, mano. Me cura aqui, caralho. Não, mas vai escudê-lo. Me cura aí, Mercy. Ah, Mercy, caralho. Heróis nunca morrem. Aeeeee. Boa, Mercy. Caralho, véio. Matando horrores aqui. Me cura, Mercy. Mercy. Pô, Mercy tá de sacanagem. Me cura aqui, Mercy. Vai, Mercy. Ah, essa filha da puta não me cura, não, mano. Eu tô com um bagulho crítico ali do lado dela. Caraca, o Jack e Ryan matou. Nossa, tá... Na hora que eu lutei. É, na hora que eu lutei, mano. Pudeu. Vai, gente. Porra, mano. Soldado filho da puta. Nossa, podia ter dado a coronhada antes. É, realmente. É, mano. Eita, os caras já tá aqui viril, mano. Pulei, porque eu sou louco. É, não deu muito certo isso aqui não, hein. É, o Kevin. Ah, mano. Paralho, ô. Eu sou um lixo, véio. Vai rajar, bota esse macacão lá dentro. Nossa, que delícia. Porra, se beija quem sabe jogar, mano. Toma no cu. Caraca, mano. Cadê a Mercy do nosso time? Caraca, ele rebate todo o bichinho, mano. Toma, matei, matei o Hans. Vai, gente. Tô aqui dentro, tô aqui dentro. Vai Mercy, me cura. Nossa. Cê é loucura. Abate do U2. O bichão aqui U2. Nossa, levei três, viado. Levei três, caralho. Tu viu que eu mandei uma flash na cara dele quando ele U2. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí aqui. Eu tô jogando todo mundo lá pra baixo. Uhu. Joguei todo mundo. Ah, mano. Eu fiz oito abates em sério, mano. Chupa essa. Eita. Eu tô vinte e dois barra quatro, malandro. Nossa, véi. Quanto? Vinte e dois barra quatro. Boa, garoto. Ah, os cara vai tomar, vai mesmo? Os cara tomou, Dudas. Calma, calma, calma. A cara em que é de Goku não. Porra, não acredito, viado. Ó o rei height, bolado. Segura, segura, segura. Vai, gente, vai, gente. Eu e o rei height tá chegando, mano. Mano, se a gente ganhar, vai ser muito épico. Vai, gente. Me pego. Essa é a burst, mano. Mira na burst. Boa. Ae, time, vincar. Boa. Ah, véi. Cadê? Ah, já era. Ah, caralho. Segurei o máximo que deu, mano. Eu segurei o máximo que deu. Tá boa essa partida, tá maneiro É, essa aqui tá Tá equilibrado Macacão e Heihart, agora fodeu, mano Eita, esse pulo mal feito Fodeu, vou te já crash Bora lá e leva, tem que levar Essa partida tá emocionante Já levei o Hanze Já levei o Hanze Pegamos a Mercy, pegamos a Mercy Ah, o Lúcio tá na merda, o Lúcio tá na merda Vai, vai, pegamos o Lúcio, pegamos o Lúcio Boa, boa, boa Pegamos o Junk Rat, caralho Pegamos todo mundo, usa porra Vai, vai, vai Vai, caralho, morremos Oh, a mulher me ressuscitou aqui, que lindo, mano Que lindo, que lindo, que lindo Vai, Junk, eu tô lutado na base dele Levando todo mundo Uhul Se é que eu não for pra jogada da partida É mentira, hein Mano, eu fui na base deles Lutado, eu levei todo mundo Se eu não for pra jogada da partida Eu vou ficar tristão Deixa não, deixa não, ah Uhul, já levei dois aí Vai, 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 vai Ah, tem um Bastion lá em cima, mano Tem um Bastion Se liga no Bastion Quase que eu peguei o Bastion Ah, tem dois nós no Maga Quase que eu peguei o Bastion Quase que eu peguei o Bastion Quase que eu peguei o Bastion, mano Bastion, quase, tá na merda Mandei o ReiHast, caralho Vambora Bastion pegou Só tem o Bastion, eu acho Levei o Bastion, levei o Bastion Boa, boa Pega o Ninja aí que tá enchendo Porra do saco, esse cara Oh, cheguei com a minha ulti Eu vou pular arregaçando Beleza? Vai lá Tirar todo mundo daqui Boa, Rajlan, caralho Vai, 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 vai Tirando Ai, mano, eu morri Porra Esse maluco é muito chato, velho Peguei esse viado Mano, não vamos deixar eles ganharem de novo Hora de acertar as contas É hora de acertar as contas, caralho É hora de acertar as contas Só botar aí Vai tomar no cu Acertei as contas, levei todo mundo na sacola Aê, moleque Vai acertar as contas aí, seus bosta Porra, mas caralho Caralho, pela empolgação Quero ver isso na live Porra, aí, Rajlan Que isso, Rajlan não chegou de chão Eu vi Essa eu vi, velho Essa eu vi os malucos só voando Rassouro e sarrabo Olha lá Ó, pum, pum, pum Todo mundo lá pra baixo, mano Olha lá Cê é louco, mano Moleque arregaçou Mano, botar em quem aqui Vamos na Mercy, né, mano Ah, caralho Coisa que ela não fez nada Pior que eu voltei Não, ela reviveu a gente em horas ali Cruciais, mano Que isso, aí Essa vai pro canal, hein Essa vai Essa merece Caralho, 38 kills Fiquei junto com o Thales Atrás do Thales Tu fez quantas kills 40 encaralhadas, né Eu matei 33, mano Cara, eu fiz 38 barra 14 Nossa, eu fiz 38 kills também Só que eu acho que eu fiz barra 17 É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau